Galera, bora galera pro polícia ladrão? Bora. Bora, quer mais um. Eita fi, os cara tá no ânimo que só, né? Vambora. Isso é louco. É, os caras tá tudo quieto, parecendo o Chico Caroso, isso é louco. Vambora. Eu queria mandar um salve pro Billy Varejão. Isso é louco, um salve já pro Martão, o Chão Frolhão e o Tonho Cabeça de Fronha, isso é louco. Vambora. Eita, o DedSec já tá com a parada. Nossa, passou o Liz ali. Valeu, Cleber. Já bate, já, DedSec. Já bate, filho. Mas pode ficar por aí que eu agradeço. Eita, o Luis rompou certo e eu arrapei todo destrambelhado. Nossa. Valeu. Nossa, Cleber, mão pra Cleber. O Cleber parecia do nada assim. Não, o Cleber, ele tá prozinho mesmo, filho. É hack, mano. Tô falando assim. O cara ativou a trapaça aí. Ai. Livrou o hack, né, Cleber? Ainda diminui, ainda pra... Ele teleporta, por favor. É, é um mago da trapaçada. Não, o que que foi isso? Vocês nem bateram ali. Não, o que que houve ali no avião ali? Que pra mim vocês nem bateram e vocês foram tudo pro lado. Que aí, Cleber? Eu bati. Eu ia pegar o Cleber e acabou que eu bati. Oxi. Pra mim vocês nem bateram. Eu só vi vocês, tipo, do nada, no vento, sendo jogado pro lado. Os dois. Oxi. Ah, velho, eu não pensei que ia virar o carro, mano. Nossa, eu não acredito que eu não vou pegar pelo menos um segundo, filho. É, Thiago. Tá aí mesmo. Abate, Cleber, já vai, filho. Olha lá. Abate, Cleber. Oh, louco. Aí não dá, né? É, laranja. Sei louco, o laranja não sabe nada que tá andando, filho. Nossa, olha o Luizinho. Olha o Thiago, olha o Thiago. Oi, Thiago. Pegaram. Eu fui frear pro Thiago não pegar, eu devo ser que ele pegou. Tudo na bota, filho. Com certeza. Ai, que eu não perdi. Ah, ele passou ali. Nossa, olha, o cara mete alto os polêmios, mano. Não sei. Reduz. Oitá. Nossa. Ai. Tá louco que o Thiago ficou com medo ali agora. Ai, o Thiago pegou. Ah, finalmente, Thiago. Ah, travei. Ah, não, filho. Não é possível isso. Oitá. Eu acho que o Thiago, ele tá... Os carros do Thiago é tudo atrasado, né, velho? Olha aí. Pega, Cleber. Ah, Cleber, sacanagem. Não deu. Vou pegar esse moleque aí, velho. Agora, geral, em cima de cima. Mas tá difícil, né? Ô, Cleber, tu me fechou legal agora, hein? Não, não fechei não, cara. Vou ter que ver na minha direção. Eu ia virar na rua terra, viu? Um cara, uma fechada dessa aí. Eu falei, eu achei ele aqui. Meu pior aqui, filho. Eita. Ah, ele tá polado. Eu vou falar, tá? Muito bom. Ô, velho. Essa barca aqui anda, mas é que é bom fazer cor, eu não faz. Não. Rapaz, eu vou jogar pra cá e eu vou tacar pra cá. Ai, abriu o mapa, velho. Eu abri o mapa, mano. Eu acho que o Thiago pegou, hein? Luiz não fala nada. O Thiago pegou pra mim. Eu freiei, o carro não aguentou ainda. Mano, não sei lá. Os caras pilotam muito. Eu só passo e não vou ocupar. Valeu. Ah, Thiago. Eu vi ele fazendo preservada lá dentro. Eu devia até ir pro lado da janelinha. E aí? Ah, Thiago. Thiago, pelo tamanho. Thiago, é finidão. Uma certeza, o ancião. Ah, não. Olha quem tá aqui. Olha a janela. Vai, Thiago. Vamos pôr a janelinha. Ai, Thiago. Ah, que droga. Valeu. Ah, não. Olé. O Thiago deu um olé bonito, hein? Passa aí na frente dele. Ah, não é possível isso, filho. Eita, o Thiago do lado tá muito bem. Esperando o Thiago aqui do outro lado, ele foi pro outro lado. Vai, Thiago. Opa, Thiago. Nossa, tá. Fui frear pro pro lado não pegar e o Klamer tava atrás. Não é combinando, foi não, Klamer? Com certeza. Pô. Isso aí é de praxe. Você é louco. Carro dos caras no ano. Nossa, aqui tá competitivo, Fih. Demais. Tá muito, né, Loco? Tá louco, ó o Kleber. Bora, Kleber. Bora. Bate, Kleber. Bate que eu agradeço. Outra. Bate que eu agradeço. Bate que eu agradeço, cara. Foi mal. O Thiago vem na cola já. De nada não. Amo, Luiz. E aí, Thiago. O cara parece uma bagaçada, Fih. Ah, não. Valeu, Laranja. Obrigado, Fih. Obrigado. De nada, cara. Isso aí é louco. Valeu, Luiz. Nossa, pegue o Thiago. Olha os fechados que eu tô dando no Luiz, tadinho dele. Foi mal aí. Ai, ó carro. Eu acho que alguém pegou ele. De novo? Valeu, Luiz. O cara não deixou ele pegar, mas eu gosto dele. Valeu. Vou fazer besteira. Você não pode brincar com o Thiago. Vamos pegar o final. Vai, Thiago. Passar o DedSec, Fih. Ô, Thiago já não ganhou. Não dá, não dá. Olha, eu acho que o Thiago tá aqui no mundo. Nossa, Clebo. Nossa. Tá te abençando. Quer ver que o DedSec vai me alcançar, Fih? Olha lá. Olha isso. Como isso, Fih? Até eu tô buscando o Thiago, mano. Acelera, Thiago. Eu tô acelerando, Fih. Tá nada. Faz a vida perfeita, mano. Mas tô fazendo. Ô, Thiago. Eu vou reiniciar o jogo depois, Fih. Tá louco, mano. Já bate já o... O parede do Toscão. Aí, ó. Nossa, mano. Acho que alguém... Pegou. É, eu estou. Ah, não. Nossa, eu fiquei... Eu fiquei no... Nossa, ele deu um baile ali, Fih. Deu. Já passou. Não. É, eu ia, Clebo. Olha, Thiago. Desculpa aí, véi. O outro veio a milhão e esparrou em mim ali. Sacanagem. Nossa, o carro do Thiago tá melhor em aceleração do que o nosso, Fih. Com certeza. Pegou. Não. Nossa. Olha o pulado. Ah, véi. Tô louco. Tá louco, tem pegado esse cara, hein, Fih. Esse cara, ele tá saindo demais, eu acho. Opa. Ei. Nossa. Nossa, o Aloysio tá voando longe. Valeu, Fih. Nossa, caralho, Thiago. Que susto que eu levei, hein, mano. E aí, Thiago. Opa. Olha o Thiago. Como assim, cara? Nossa, valeu, Detson. Valeu, Fih. De nada. O cara me deu uma fechada bonita. Bonita. Olha, o Thiago pegou de novo. Nossa, igual que cê foi ver. Cara, é muito grande. Vai por baixo. E aí, Thiago. Sabia que ele ia dar a volta. Nossa, mano, ele esperou ali, ó. Vai lá, Cleber. Pega, Detson. Pega, Detson. Eu tinha visto o outro lado. Nossa, cara, mano. Então não troca troca. Nossa, que falada. Que porrada que eu levei, mano. Olha o Aloysio. Olha isso. O carro do Thiago não anda. Não tá andando, Fih. Peguei. Nossa. Nossa. O Thiago tá jogando no meio do mano. Vira, carro. Ah, o carro não dá ré, Fih. Nossa, ele tem que pegar desse Luiz, Fih. Já peguei. Tá louco. Ah. Se eu conseguir ficar três segundos, eu ganho do Kidão. Só se eu pegar agora, Fih. Se tiver, eu vou meter o fundo da... Ai. Ah. Nossa. Nossa, pegaça ali, Fih. Já era. Puxei o freio de mão quando bateu. Ah, droga. Casi dois segundos, Fih. É louco, velho. Pela primeira vez eu ganhei. Você é louco. O cara ganhou, hein. Manda um salve aí, seu louco. Salve. Salve, galera. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.